Fala galera, aí e aí, tudo beleza? Smex BR na área, trazendo mais um vídeo de atualização semanal antecipado. Tudo que vai acontecer a partir de amanhã, dia 17 de agosto de 2023, você confere aqui em primeira mão. Primeiramente, galera, temos no evento de Carlos Los Santos o veículo-prêmio nesta semana sendo o Spectre. Já na pista de teste teremos os seguintes veículos para uso, o Windsor Drop, Vectre e Tempestar. Já não pode ocasionar o veículo-prêmio que será o Roosevelt Vellor. Em bônus, pessoal, teremos a Muamba em 2x. É isso mesmo, não é um delírio coletivo, a Muamba está 2x. Missões de veículos especiais também estão pagando em dobro. Para fazer as missões de veículos especiais, você precisa do galpão de veículos, pessoal, não esqueça disso. A entrega de produtos diversos no escritório está pagando o triple de dinheiro RP. A partir de amanhã, dia 17 de agosto. A Arena de Guerra está pagando o dobro de dinheiro RP. Ih, coisa ruim, hein? E os serviços da comunidade vão estar pagando o triple de dinheiro RP. Pelo menos alguma coisa boa da comunidade aí. Em desconto, galera, teremos desconto nos escritórios executivos e suas renovações. Os depósitos de Muamba vão estar com desconto também a partir de amanhã, dia 17 de agosto. Em veículos teremos o Entity XXR com desconto juntamente com o Tempesta. XLS Blindado, Italy GTB e na Arena de Guerra teremos o Imperator Baldilonia com desconto juntamente com o Imperator Apocalypse, Imperator Futuraço, o Whis Apocalypse e o Whis Clássico. Vão estar todos eles com desconto a partir de amanhã, dia 17 de agosto. Já nas concessionárias, pessoal, teremos nas concessionárias os seguintes veículos. Coenco Innocent, Italy GTB, Shefter WB, XLS Blindado e na concessionária de luxo, pessoal, teremos os seguintes veículos. Entity XXR mais o X80 Proto. É isso aí, galera. O que vamos ter a partir de amanhã, dia 17 de agosto, no GTA Online de bônus. Eu gostei dessa semana. E aí, o que vocês acharam? Eu vou dando essa, falou e fui! E aí, o que vocês acharam?